E aí pessoal, como é que vocês estão? Bora de vídeo e mais um vídeo que já teve aqui no canal e a gente precisou retirar por aqueles motivos que a gente já explicou em um vídeo recente aí pra vocês mas como prometido, ele tá de volta porque esse casal polemizou muito, polemizou demais ele não poderia ficar fora do nosso canal. Eu tô falando de quem? De Kátia e Suzane eu sei que vocês sabem quem é, mas antes de falar de Kátia e Suzane, já sabe você que ainda não é inscrito no canal, vai aqui embaixo, se inscreve, ativa o sininho de notificações vê se tá ativado, já vai deixando aquele joinha pra fortalecer o canal e é isso, bora pra vinheta e em seguida, para o vídeo Se eu fosse a ti, Kátia, eu não brincava comigo Por isso mesmo é que eu me vou embora Não vou brincar contigo Não entres num jogo que não podes ganhar Tu é que ficaste a perder Não vais a lá de nenhum Kátia e Suzana Giannisão e Ana Eremi O final lésbico mais polêmico da história de novelas Muitas pessoas pediram para falarmos desse casal aqui no canal Então cá estamos Para quem não as conhece Kátia é uma mulher dedicada, inteligente e fiel a seu cargo na Junta Judiciária de Portugal Suzana é exatamente igual Só que do lado oposto da lei Sim, uma é policial e a outra é criminosa Daí já dá pra sentir tudo né O relacionamento das duas é daqueles bonito, intenso, mas repleto de dúvidas e desconfianças Muitas desconfianças Um dos grandes momentos delas é quando ambas decidem abrir mão de seu passado e serem felizes juntas Nos rendendo várias cenas quentes e fofas Porém, a felicidade dura pouco e logo suas prioridades são postas à prova novamente Eis que nós, telespectadores, somos surpreendidos Com aquele final que nunca desejaremos ter visto em filmes, séries, novelas Porém, infelizmente, aconteceu Após toda a expectativa colocada sobre o casal Os autores da novela resolveram chocar o mundo com o final pra lá de inesperado Qual o final? Acho que não preciso dizer o que é o final Exatamente isso que vocês acabaram de ver Esse foi o final de Kati e Suzane Que casalzão, gente Que história Acho que foi uma das histórias mais fortes, assim, de novela E uma história que prometia muito, né Até hoje muita gente não entende o que aconteceu Mas é isso Se você assistiu essa novela Se você curtiu esse casal E se você curtiu ou não curtiu o final Vem aqui embaixo Comenta pra gente Fala o que você achou dessa história Fala o que você achou dessa novela Comenta aí Até pra quem não teve oportunidade de assistir a novela Porque se eu não me engano Ela não tá mais disponível em plataforma nenhuma Eu não tenho certeza Na época que a gente fez esse vídeo a primeira vez Ela tava disponível Mas, assim, como eu falei Foi um casal que polemizou muito Foi um casal que marcou muito Marcou mesmo, assim E a gente não podia deixar de trazer pra cá de novo Até porque tinha gente pedindo pra gente Porque o pessoal Vocês cobram a gente Vocês vão lá no e-mail Vocês cobram a gente E a gente promete A gente vem aqui e cumpre E essa foi mais uma promessa cumprida Então é isso Comenta Diz o que você achou De Katia e Suzana É isso Até o próximo vídeo Espero que vocês tenham gostado E beijão Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto